Não entendi Não entendi o erro deste samba amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subversão do amor que você me pegou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Não entendi Não entendi o erro deste samba amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subversão do amor que você me pegou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Meu coração carnavalesco não foi mais E um adereço teve um neve da fantasia mas cresceu em arco-dia Sei que atravessei um mar de alegorias Desclassifiquei o amor de tantas alegrias E agora sei desfilei sob aplausos da ilusão E hoje tenho este samba de amor por confusão E do carnavalesco não foi mais 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 E um adereço teve um benção E do carnavalesco não foi mais 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 Vida ao carnaval, nas cinzas pude perceber Na curação perdi você Na curação perdi você Na curação perdi você Na curação perdi você Na curação perdi você